Estudar, conversar, abraçar, rir muito! Que saudade eu tô da escola! Com esse tal de coronavírus, tudo mudou. Esse bichinho invisível tem superpoderes e pode até matar. Minha mãe falou que ele se espalha por meio das gotinhas que saem da nossa boca e nariz. E que por causa dele, não tá tendo aula. Ai, que raiva desse bichinho! Ainda bem que a gente arranjou um novo jeito de aprender pela internet. E enquanto as aulas não voltam, bora se cuidar, né? Não esquece de usar máscara, lavar as mãos e não aglomerar com os coleguinhas. As brincadeiras e aventuras, a gente vai vivendo em casa mesmo. Logo, logo, isso passa e a gente vai estar todos juntinhos, estudando e dando um montão de abraços. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti